Início de combate Dandara usando cotoveleiras azuis Torneira preta, já botando o chute no braço da pala Pala de cotoveleira vermelha, short, com detalhes vermelhos Tentando encurtar a distância, já botou uma mão aí também A Paula já foi ligeira, botou a mão, se movimentou Dandara já botou uma canelada na coxa da Paula A Paula parou ali na frente, está tentando achar um espaço Eu acho que essa luta já tinha que começar mais acelerada É só três aulas, é a última luta do GP, já tem que começar daquele jeito Aquele chutinho nos braços, passando ali, tirando a tinta Dandara tentou botar a mão e chutar ao mesmo tempo Tomou a mão, tomou a mão agora Jogou um jabzinho As meninas têm a mesma altura Mais ou menos a mesma estrutura física Agora o resto é saber a técnica e força Sentiu esse chute Paula botou esse chute agora muito bem aplicado na coxa da Dandara Terminou com mão Respondeu também Fez uma boa sequência, fez um bom momento agora Em cima da Dandara Dandara fez uma trava ali, botou um joelho Tentou esgrimar Joelho daqui e dali, olha Vai ser complicado para os hábitos decidir quem vai ganhar desse jeito aí Cara, muito técnica as meninas O clinch está muito bem feito Está muito bem clinchado, não é nada louco, não é aquela loucura É um esperando o vacilo da outra Oi, mão no busto, mão na cara Estou vendo aí uma vantagemzinha da Da Paula Ela está terminando melhor aí na sequência Ela sempre está terminando com chutezinho Ela está saindo Está deixando uma mão Ela sempre termina com cruzada aí Balançando a cabeça da Dandara Foi tentar fazer uma puxadinha de perna aí Encontrou a mão no mastigador de feijão Tenho certeza que Com essa mão aí A Paula sentiu um zumbido Alguém ouviu um zumbido aí Que a mão foi forte Olha o segundão chegando aí Dandara já está aí tentando encurtar Acho que ela tem que buscar o clinch No clinch ela estava jogando melhor Ela tem que Mas ela já tomou a mão É o caminho para a Dandara aí trabalhar o clinch Ela consegue desequilibrar bem sua adversária Só está esquecendo de pôr o joelho Ela está melhor na esgrima Mas no joelho está ruim para ela aí Não está pontuando Que lapada agora hein Lapada nas coxas Dolorido isso aí Dá mais que chinelada de mãe Aquela esgrima Joelhinho Para matar a criança Joelhinho No intestino grosso Paula parou na frente da Dandara Movimentou para o lado Tentando cutucar Morro no bucho Sempre aquele morro no bucho Terminando com a mão Chinelada nas pernas Trabalhou sequência de mão Se fechou Botou o joelho Terminou melhor aí a Paula Tipizinho no bucho novamente Quebrando a postura Desequilibrando a Dandara Dandara tentando jogar o chute Mas aquele chute no vazio Opa Opa Esse jogo bonito agora Essa mão da Paula Ela entra todas as vezes E Jogou para o chão Toriou e jogou para o chão A Dandara Dandara agora bateu um pulmãozão no chão Cruzado novamente A Galega é brava Lembrando que a Dandara já está com uma derrota Para a Paula Se continuar assim A Dandara vai Vai ficar com mais uma derrota Nessa contagem Com essa briga com a Paula A Paula está melhor nesse round Steppe joelho Botou um joelho muito forte agora no final E terminou melhor Esse segundo round aí Dandara não conseguiu achar a distância Toda vez que ela se aproximava Ela estava tomando a mão A Paula estava esperta Se liga no replay aí Aquela mãozinha Que ela sempre joga uma mão E termina com aquele cruzado no queixo Dificultando a vida da Dandara Dandara tem que vir com a estratégia aí diferente Ela tem que vir melhor No clinch quando ela consegue clinchar Ela faz melhor o jogo O problema é que ela não consegue chegar muito bem até o clinch Depois que ela está lá Ela trabalha bem Mas o difícil é ela conseguir achar esse espaço Com a Paula andando pra trás Chutando, bicando, botando mão Fazendo um jogo mais versátil É o caminho pra Paula aí Mantendo esse jogo aí Tá bem confortável pra ela É o terceiro meu brother Terceiro round já tomando aí um chip no rosto Cercou aqui a Paula Paula cercando aí Sendo cercada pela Dandara Dandara Já botando as mãos Forte Esgrimou, fechou o lock Ó, a Paula até agora na esgrima Tá melhor Fez um lock muito bem feito Tô gostando Tô gostando dessa luta Luta técnica Eu gosto muito de luta técnica Botou-lhe um chute Tentou desequilibrar Correu atrás Mas encontrou a mão no meio do caminho A Paula Tá jogando um jogo muito bonito Luta se movimenta mais um pouco Fez a proteção Dandara também bloqueou Mas encontrou um chute na costela Torcida da Dandara Tá toda aqui Tá em peso Os cornos da Dandara pedindo pra ela andar É o último round Tem que Tem que pelo menos abrir um knockdown aí pra virar a luta Boa cotovelada da Paula Castigando o rosto da Dandara Saindo pro lado Cruzando Movimentando bem Que chinelada nas pernas Meu amigo Que lapada é essa? Vida difícil pra Dandara Andando pra frente Encontrou a mão Fez a saída Também botou a chinelada aí Nas pernas da Paula E final de guerra Quem vai ser a campeã E quem vai levar a cinta pra casa E o checão de mil tá ali Quem ganhar eu quero Ó, quem ganhar eu quero Eu quero uma breja, hein Eu quero uma breja, hein O resultado vai pra Corner vermelho Pra Paula Segunda vitória Em cima da Dandara Que também fez um show Vamos trocar uma ideia com a mulher Parabéns Deu show Mas enfim Tô aqui com a Paula Fez a primeira guerra Segunda guerra agora Levou E agora? Festa no barraco Festa no barraco Cerveja Pizza Tudo que tem direito Tudo que Tudo que você não aproveitou Durante o treino É agora É, só a gente sabe Que a gente sofre Pra chegar até aqui Respeito muito a Dandara Respeito as meninas Que subiram aqui Mano, tá aqui é foda Por isso que a gente comemora muito Muito Que é bom demais Checão Porra, checão Sim, então Sim, então Agradeço a minha equipe Demais Que tá me assistindo Mano, eu não subo sozinha no ringue Nunca, nunca Ó Eu vi ali uns momentos difíceis Na sua vida agora Ela dificultou a sua vida No começo ela Botou umas mãos também Você tentou investir umas mãos No clinch Eu tava vendo que no clinch Ela tava um pouquinho superior Mas você manteve o jogo solto Chutando perna Deu uma chinelada nas pernas dela ali Qual foi o momento mais difícil da luta? Foi quando ela botava a mão Quando ela botava o clinch O que que foi? Acho que foi no segundo round Que ela começou a avançar mais Entrou umas mãos assim E aí eu fiquei preocupada Dela crescer também, né? Mas aí deu tudo certo no final Agora é só festa Só manda um recado pra galera Que tá acompanhando Tem a galera aí Acompanhando o seu trampo E lembrando que É a segunda treta Que vocês tem aqui, né? Segunda Com a... Com a Dandara? Com a Dandara Sim, a gente lutou no portuário Faz um mês e meio Dois meses E também foi uma puta luta Então eu sabia Que não ia ser nada fácil Nada fácil Fácil é só pra quem tá deitado Só pra quem tá deitado Tá, manda um recado pra galera Esse é seu momento Galera, Moita Ilha Bela Obrigada Minha família que assistiu Amo vocês Tamo junto sempre Obrigada Chama a mulher Vai comemorar Tá me devendo a Heineken Se não é na próxima Eu torço contra Tá me devendo a Heineken